Olá, muito boa tarde. O Globo Esporte Pernambuco tá na área e pela terceira vez seguidas os resultados ajudaram, mas o Santa Cruz não entrou no grupo dos quatro primeiros aí da Série B. O Tricolor perdeu para o Bragantino e segue fora do G4. Já ouviu falar no ditado, de graça até injeção na testa, ele não se aplica à torcida do Bragantino. Com o clube paquerando com a zona do rebaixamento, a diretoria tomou uma atitude desesperada para ter o apoio nas arquibancadas. 7 mil ingressos e 0800, de graça. Mas a campanha não deu muito certo. Gigantes e expectativas, os Tricolores também marcaram presença. Que uma vitória sobre o Bragantino, aqui em Bragança Paulista, encurtaria o caminho do Santa Cruz rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ganhar esse jogo, porque esse jogo é o jogo do acesso. Vou voltar com a vitória, com certeza. Tem que ser de total entrega, né? Querendo vencer, como se fosse verdadeiramente uma decisão. E pelo começo do jogo, parecia que o Santa estava entrando mesmo para decidir. Cruzamento de Tony e Danilo Pires para o gol. 1 a 0. Gol! Antecipação do Danilo Pires para colocar a bola para dentro. Alívio, o gol cedo acabou foi relaxando demais o Tricolor, que foi dando espaço. Opa! Escapou do Cardoso, foi lá e segurou. Deixando o Bragantino jogar, gostar do jogo. Até que o Luizinho mandou para a área. Liga aí o Luizinho, arriscou o chute, como dizia o Leo Jaime. Chegou a marcação, Leo Jaime de novo. Gol! Do Bragantino! 1 a 1. A necessidade fez o Santa vir para cima. E se o Alemão não tivesse mal da barriga... Alemão perdeu um gol e tanto. Foi com a barriga e acertou a trave. Na hora, eu só tive a opção de botar a barriga. Tony levou perigo na cobrança de falta. O Esclay fez Matheus se virar para defender essa bola. Mas bastou um ataque para o Bragantino virar a partida. O velho Tormento Tricolor. Bola na área e gol de cabeça de Geandro. Mesmo roteiro. Por cima e Tobi acertou a trave. Bileu ainda foi expulso. O Santa Cruz pagou o caro. Derrota. Terceira chance que o Santa deixa passar de entrar no G4. Os vacilos estão custando caro. Está custando, né? Porque, na verdade, nós precisamos exatamente de vencer. Ainda dá tempo, não estamos fora do páreo ainda. Tem muito ainda por acontecer.